Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos falando aqui com o vereador Zaqueu Vereador de Guanambi Vereador Um dos vereadores mais atuantes Vereador conhecido no mundo e região de mudança em Guanambi De Guanambi, Bahia e Brasil Vereador Visitando aqui um amigo Bebeto Feriado, tarde, 7 de setembro Isso é muito importante A gente conhecer aqui Primeira vez que eu fico aqui Mais um Bebeto, eu conheci a Espiracinha Aonde eu morri ali em Monte Ar Trabalhando, trabalhando Vendendo a Cielarange, eu moro na Cielo O ano, o ensino é o de criança E sempre eu venho no trabalho Seu Tim, Bebeto, a família E até mais tarde, eu não é a mulher de Bebeto É o primo canal minha A mãe dela é irmão da minha mãe E nós é primo Bebeto é o lado de Pedro também A família, a família mesmo E sempre a gente tem a paisagem Conversando, cantizando Bebeto é uma pessoa muito boa Uma pessoa que vem de criança É um empresário, comerciante Que faz bom pela Barra de Monte Ar Que a pessoa quando é comerciante Ele ajuda muito as famílias E também gosta de Monte Ar Estou aqui, eu vim aqui hoje É o dia 7 de setembro Onde é sempre eu vim E hoje eu vim aqui na casa do Bebeto É o convite dele Foi uma honra conhecer a família aqui É o pessoal, já conhecia o pessoal dele Desde criança e Ele tem que criar aqui hoje Eu, desde criança Eu venho aí Conheci a dona Dé, a sogra dele E sempre eu tenho um amor Um carinho pela família Dona Dé Um carinho para a família Do seu Dinho Do seu Dinho Isso é importante Ver gente igual eles Que faz parte Do comércio mundial Ô vereador Agora é o seguinte O próximo É ano de política É Guanambi Guanambi é um pouco Você é a ver a política, né? Agora, do seu ponto de vista Como é que está o cenário Político guanambiense O que é que Guanambi vai fazer? Eu estou na política E desde 2012 Eu estou em plena e mandado do deputador Plena e mandado do presidente da Câmara E a política faz parte da vida A pessoa gosta da política Às vezes a política A gente consegue Ajudar as pessoas também Do pessoal carente E assim A polícia de Guanambi hoje É Tem muitos homens Para a gente ter que discutir Mas tem o prefeito Rio Que está no mandato O reto de respeito Agora está no vapor de obra em Guanambi Aonde que essa semana vem Vai ter a licitação do hospital de mutância Sim O dinheiro É de 5 mil e 700 mil Já está na conta E é um sonho que eu tenho E desde o governo da política Para conseguir um hospital Novo de Sistema E o prefeito Rio de Janeiro Já mandou fazer a licitação Aonde que a gente político Tem que apoiar as pessoas Que fazem pelo fogo E o Brasil tem muito novo bom Tem Mas não é a hora Tudo bom que vem na janela Eu sei que a gente Um pouco tira Um pouco coloca Mas tem o novo aí Tem o próprio prefeito Tem o Munal Tem o Charles E tem o Felipe Duarte Sim É Dizem os nomes na política lá Tem o Luiz Preventário O povo Costa Mas aí A gente O rebata E conversa A droga Com os homens Porque porque é melhor Eu sei que vai ser o melhor E esses pessoas A gente tem capacidade E o seu prefeito também Agora e mudando a política De Guanambique Para Monte Alto O senhor conhece o vereador Patrick Chou Isso Do seu ponto de vista Aonde ele pode chegar O que ele pode fazer Mais do que ele fez O vereador É assim O vereador é a eleição Mais concorrida que tem Porque sai muito candidato E cada um tem seu compromisso A luta Cada um tem que pensar no melhor Eu mesmo achava Que eu não era presidenta da aula Eu fui candidato para prever Eu achava que eu não ia ser eleito Mas eu fiquei com o segundo lugar Na sua eleição Que ele foi em primeiro lugar E sobresenta a Câmara Eu acho que a pessoa Ele tem que trabalhar Olhar para os mais pequenos Ajudar o prefeito E tem tudo a vencer O padre que entrou ali a primeira vez Mas tem uma família Uma família forte A família do bebê É sofrido do bebê Tem a família dos vagarões Tem tudo a vencer A política hoje é assim Você não pode vencer de uma vez Você tem que vencer de vagarzinho E quem coloca é o povo O povo sabe que é melhor Mas a pessoa vai baixar a cabeça Porque a política hoje Comece com o pequeno Os pequenos hoje O Jário Verão Ele foi a prefeita de Guanabir Deputado, preparador Então é assim Todo mundo tem oportunidade Eu não me meto a oportunidade De dar o nome Para vice-prefeito de Guanabir Se futuramente também Eu não me aperfeiço Então eu não contribuí É melhor para a cidade A gente dá para ajudar E se o Patrick trouxe a oportunidade E ele empenhar Eu tenho a boa oportunidade Do seu grupo Perfeito É presidente dessa cidade Ok galera Falando com o vereador Zaqueu É o vereador mais atuante Da cidade de Guanabir Segue esse cara aí Que você vai muito falar dele Ok É o vereador Zaqueu Curte, compartilha Segue a gente aí Agradeço a vocês Estou aqui à exposição Dizendo aí uma vez Que é muito importante Estar aqui hoje Com o Patrick Com o bebê Com o seu filho E com a família Magalhães Porque desde criança Estou forte dessa família Uma família Uma família Que ajudou muito A cidade de Guanabir Monte Alto XVI